Igreja Universal é condenada a pagar a indenização a casal de noivos no Rio Grande do Sul que foi coagido a fazer doações. O casal alega que estava em condição de fragilidade emocional e psicológica e que a Igreja Universal do Reino de Deus, Iurde, se aproveitou disso para induzi-los a doarem, como dizem-no, aparelhos celulares, ar-condicionado, uma cozinha inteira, além de outros bens. Eles mencionaram ainda que chegaram a vender por 5 mil reais um carro que valia 15 mil para dar o dinheiro à Igreja. Por meio de provas testemunhais, a Iurde foi condenada pela Justiça Estadual a pagar a indenização de 20 mil reais por danos morais e a restituir os bens doados. A instituição recorreu ao STJ com argumento de que a fragilidade emocional dos réus só poderia ser comprovada após perícia de um psiquiatra. Mas a alegação não foi aceita pela terceira turma do tribunal, que confirmou a condenação da Justiça Gaúcha. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, concluiu que é possível utilizar provas testemunhais para o reconhecimento de coação moral irresistível, quando a pessoa é incapaz de agir de forma voluntária. Legenda Adriana Zanotto